Alterar os espaços no terreno... Eu não acredito, eu não acredito! Ele botou um zumbi! Não, mas não pode não! Quantos anos esperando por isso, cara! Mas não, eu não acredito! Ele já tá acabando! Não, eu não acredito! O Atlético acredita, mas eu não acredito! Fala que é mentira! Fala que é mentira! Fala que não é mentira, não! Eu vou embora! Eu vou pedir um aumento, mas vou embora! Fala que é mentira! Fala que é mentira! Fala que é mentira! Eu vou ver tudo isso, não! Não, não, não! Não dá pra parar com essa palhaçada né? Cara, é meu espelho, agora você tem que ver... Que tristeza é essa? Não pode, né? tuas desgraças ao mesmo tempo peraí, o negócio é o seguinte tem uma notícia agora quente Givanildo Oliveira foi demitido hoje cedo do Comando Técnico do América é por isso que vocês estão nesse jeito? é verdade isso que eu estou falando? quem que virou o negócio do Pedro de novo? já tem um palhaço aqui ai o galo o galo que enfocou o galo que enfocou a panela dele merece até ficar é Toredinho tá tudo dando errado meu Deus do céu, olha só e a esperança havia você estava muito esperançoso olha só o que você disse hoje o jogo no campo do set nós vamos fazer o seguinte, vai ser 1x1 1x1, ponte preta 1 bequinha 1 hoje o jogo no campo do set nós vamos fazer o seguinte, vai ser 1x1 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 do 20º lugar para o 12º no lugar do Vitória vamos ficar com 5 pontos e superamos o time baiano no saldo de gols e obviamente superamos o cruzeiro também coelhão no 12º lugar amanhã eu estarei aqui falando isso até que você não mentiu totalmente você está aqui mas só não está no 12º lugar vai virar de novo cuidado com o São Vítor aqui cuidado sai daí vai quebrar a pele o América o América está conseguindo ficar você está de blazer você está de blazer até a semana alguns blazer as coisas deram certo para mim fora daqui alguns negócios bons eu gostei essa previsão do 10º não falhou Leopoldo triste eu respeito demais o Givanildo é um cara que fez muito pelo América mas ano passado quando ganhou a 2ª divisão você pode procurar aí nos nossos arquivos eu falei quero ver se ele vai virar a tech de 1ª divisão que ele é o rei do acesso agora nunca fez uma campanha boa na primeira retranca demais chama o time para cima do nosso e senta errado então com todo o respeito que o Givanildo merece foi bem feita a demissão dele reuniram ontem até 1h30 da manhã o conselho gestor e hoje às 7h30 o Euler foi lá dar a notícia para ele com todo o respeito a diretoria agradeceu muito mas Giva não dava mais e como é que ficou então esta manhã sem o Givanildo fala comigo Isabel Guimarães boa tarde Léo boa tarde bancada e não muito boa tarde para o ex-treinador do América Givanildo sim que foi demitido hoje como vocês estão observando no treino já houve o comando do auxiliar técnico Cláudio Prats equipe em campo tudo entre aspas né normal porém sob o comando do auxiliar técnico Carlos Prats que é a princípio quem deve comandar o América por enquanto ainda sem muitas informações sobre substituição em relação ao Givanildo quem entra no lugar do ex-treinador americano enfim as notícias ainda são muito desencontradas porque daqui a pouquinho é que a diretoria vai se pronunciar sobre o assunto vai falar sobre essa demissão do Givanildo muitos diretores dirigentes do América já chegaram devem ter uma conversa com o elenco e depois só é que vão dar um parecer para a imprensa a informação que a gente teve é que o Givanildo esteve no CT lá na Drummond pegou as coisas dele e seguiu para a sede do América onde aconteceu a conversa que definiu a demissão do treinador Givanildo daqui a pouquinho então a diretoria do América deve se pronunciar sobre o assunto um abraço para vocês uma ótima tarde um abraço para você também Isabel obrigado pelas informações aqui o Jeff Fernandes um arroba Leopoldo está tweetando o seguinte como o problema era ele quando cair vão chamar de volta vergonha essa diretoria diz aqui o Jeff Fernandes o Jeff você não está acompanhando o que acontece no América ele não fez um campeonato mineiro bom ele ganhou pela incompetência dos treinadores de Atlético e Cruzeiro que tinham times muito melhores ele não chegou a jogar bem e ele realmente foi demitido na hora certa eu se fosse presidente demitiria e mais do que isso hoje eu reuniria os jogadores e falaria aqui olha o escudo que vocês tem que representar olha o Givanildo aí é um grande cara o Givanildo depois do acesso conquistou o troféu Tele Santana como o melhor treinador de 2015 estou olhadinho merece merece só que é o seguinte depois a campanha foi vitoriosa na semifinal e na final do campeonato estadual mas não convenceu o Leopoldo nós ganhamos porque os treinadores o David e aquele gringo lá eles não sabem nada do futebol aí eles entregaram para o América porque o América não jogou bem hora nenhuma com o Givanildo fez uma boa partida na primeira da semifinal contra o Cruzeiro uma boa na primeira da final só isso é pouco o América gente olha o tamanho do escudo do América tem que chegar nesses jogadores e mostrar isso aqui nós somos apaixonados pelo América e ontem eles andaram dentro de campo o Guerreiro andou o Alisson andou você entendeu outros jogadores andaram então tem que respeitar esse escudo respeitar esses guerreiros que vão lá são 1400 mas que amam o América ontem e não pode ir mais gente mesmo não porque o time não está fazendo por ontem jogador não está respeitando porque todo time que eu vejo briga luta dá carrinho o América anda dentro de campo os jogadores precisam ter a orelha arrancada não é puxada hoje não a gente está vendo agora a trajetória do Givanildo vitoriosa no campeonato milheiro na final nas finais com o Atlético e está dizendo aqui o Carlos Márcio Soares que o time é ruim só ganhou o Mineiro porque o Atlético estava mais preocupado com o São Paulo é isso? se eles colocam o Casares na final do Mineiro o Atlético ganhava fácil o América era uma presa fácil o Givanildo não pôs esse time esse ano para jogar hora nenhuma e ele escolheu junto com a diretoria os atletas se não deram certo a escolha errada foi dele também daqui a pouco então informações sobre nomes que estão sendo especulados para treinar o América não é o Toledim embora esteja de terno a la lucha em burro mas se você pegasse esse time não fale comigo não eu primeiro era uma hora pôr nesses jogadores para imaginar que tem que ter raça porque futebol eu vejo uma correria ontem eu estava vendo Grêmio e Palmeiras os caras consagrados correndo correndo o América anda jogo do forrobol se colocar aquela pulseira de mim em GPS eu corro mais do que o Leandro Guerreiro me ajuda engatidão na hora que o negócio está feio eles te chamam deixa chegar no final do ano eles vão te chamar de novo você fala não aí você vem de novo já é outra época agora não dá se você te der vergonha na cara não volta mais não não volta eu não quero é cair de novo eu não quero é cair de novo inevitável a gente vem já já com mais informações do Adamanda é de tudo né Andresa ingresso 100 reais se a pessoa vem aqui 100 reais aí que paga meia paga 50 pesa na balança está muito caro está puxado mas se a galera topar fazer o sócio torcedor também está compensando o pessoal tem que vir nós somos campeão mineiro ô pijameiros vem pro Independência torcer pro Coelhão acorda pijameiros acho que ainda precisa de mais alguns reforços mas vamos acreditar acho que o América montou um time muito fraco pro Mineiro apesar que foi campeão ainda bem que foi campeão a gente conseguiu esse campeonato na raça eu diria mas pontos corridos é outra história a gente precisa de contratar melhor um time mais qualificado tem muito jogador lesionado o time está sempre desfalcado acho que está precisando contratar mas está difícil sem ataque sem defesa está meio complicado para aguentar haja o coração Danilo até tentou salvar o jogo mas não foi suficiente o time vem jogando não vem jogando o que tem para mostrar e as vitórias não estão vindo situação difícil mas nós jogadores temos que reverter o professor trabalha trabalha diariamente conversando trabalha dentro de campo mostra para nós os lugares a gente não está conseguindo assimilar mas o que eu falei depois do jogo é a gente mesmo os jogadores só está a culpa da gente porque não mudou muita coisa a gente foi campeão um mês atrás é o mesmo time claro desfalque tem em todos os times do campeonato brasileiro a gente tem que saber conviver com isso e retomar o caminho das vitórias acho bacana a colocação do Danilo está perguntando aqui o Robert Leonardo além do técnico o América tem problema no elenco? tem o grupo é fraco mas quem montou foi o Ivanildo e a diretoria eu não posso isentar a diretoria de algumas falhas gravíssimas não ter renovado com o Braier antes no começo do Mineiro que ele ainda não estava tão valorizado ter deixado de sair o Wesley Matos que era o melhor zagueiro que a gente tinha e eles deixaram ele sair só porque ele queria dois anos de contrato tinha que ter ficado não ter pressionado para o Mateuzinho jogar mais e ter contratado jogadores como Rafael Bassa e Thiago Luiz que não estão fazendo nada então gente a diretoria também errou não vamos colocar tudo na conta do Ivanildo só não ok ô Toledin vamos falar de nomes para o lugar de Ivanildo? vamos aqui na telinha o Fernando Diniz que é o cara do Aldax do Aldoeste agora foi sondado? foi sondado foi sondado Léo mas a diretoria do América achou que ele está muito agarrado com o Aldax que ele tem um projeto grande lá e também que ele é teimoso como o Ivanildo e tal Léo Condé outro nome falado gosto desse nome é um rapaz que é esteve no América fez um bom trabalho ano passado no Sampaio Correio pode ter uma chance mas não sei se seria um nome para dar aquele impacto mas é um treinador competente Milton Mendes Santa Cruz é outro estudioso também está surgindo aí o negócio da cabeçada ele está mais parecendo pastor do que treinador com esse perninho aí do Vibrantim mas é um bom jogador é um bom treinador e eu acho que o América agora está nessa sinuca de bico vai contratar quem? não, nós temos a solução eu tenho a solução se você não tem a informação eu tenho a informação ô Vibrantim eu tinha falado eu tenho a informação Vibrantim eu falei primeiro não tem nada de senão não vem com essa não nós vamos resolver eu tenho a informação eu tenho a informação vai ser o David o América vai contratar o David eu já combinei com a diretoria do Atlético já está acertado que a gente paga 50% do salário do Aguirre para ir para o América não, vai ser o David vai ser o Aguirre vai ser o David Vibrantim tem não, amigo você é temoso cagar o David vamos fazer o seguinte o Atlético de um programa de paz comissão técnica David Aguirre então beleza, fechou fechou muito bem com amigos desses não precisa de inimigos não precisa vai ser uma árdua tarefa porque o Atlético de um Cruzeiro que tem muito mais grana do que o América custaram achar treinador imagina o América tem um português da Ferroviária lá outra árdua tarefa meu caro Tarejim é a gente